Eeeh 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 Teste do salto É cabelo da porta de pé Com esse nariz de pinata É difícil chegar em você A sua corretura é muito alta Eu faço estelenata Na vida eu nasci pra ganhar meu bem Então não me dá Uma de casalha que eu sei Que eu não vou ver Com a liberdade de pinata de maria Pra que? Me entrega de bem Que eu vou te fazer feliz Se eu te pregar se me vai me ligar Teste madrugada Vou colocar você no seu lugar Você tá ferrado com você Eeeh 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 Taoise McConnell Eeeh Eeeh M twin I samurai I'm not necessaryana I'm not necessary Āh É meu bem, então não me engana Não vai me enganchar, mas eu sei E como eu creio, não vai me enganar com mim Imagem a minha parceira, se pega a dizer Não pode mais ser feliz Se eu me enganchar, sempre vai me enganar É de morrar a sua casa Como anotar você no meu lugar Você sabe que eu acho que eu não me enganei Yeah, 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 yeah No meu lugar Um minuto, um minuto Um minuto, um minuto, um minuto Eu te amo Eu te amo Um abraço, tudo é maligé Tudo lindo, tudo é feliz Chega, 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 chega Vem de marrecadão Um povo louca, volta-la Você não seu lugar Você não será Vem, vem, vem 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 E aí